Bom dia meu pessoal, aqui eu estou aqui hoje na casa de minha mãe vou na roça com ela lá agora, ela vai catar umas verduras lá e eu vou lá com minha mãe chegar lá e eu mostro pra vocês vamos lá a roça pertinho aqui de casa pessoal, a roça está chegando aqui, a gente vai catar aqui agora os quiabos tem pinha não mãe? a espinha já está finalizando essa roça aqui é de meu pai rocinha dele pessoal, rocinha de milho com fava até os pezinhos de fava planta pra enramar no milho eu sei que passava o pedido que até ele endurece tinha que ter apanhado uma sacola na outra mão mãe então a coceira danada se pegar sem uma luva ou sem uma sacolinha na mão e se põe na outra mão normal é daqui que pega no quiabo isso é gostoso, bom, para a saúde é uma flor muito linda, ó já tá bem grande o pé pessoal, ó, a roça está bem alta o que agora a gente vai... deixar para amanhã ele vai ficar duro. Podar ele aqui, torna a brotar e torna a começar a produzir de novo. Meu pai planta aqui um pouquinho só mesmo para o consumo da casa. Se divide para a família inteira, todo mundo come, dá vizinho, dá os filhos, quem não tem. Tem esses molinhos? Tu gosta mais dos molinhos? Ah, eu gosto, ele é bem molinho mesmo, bem novinho. Minha mãe está de máscara pessoal, por causa do pinico do quiabo, que ela tem alergia de pinico de coisa de roça, por isso que ela coloca a máscara. E dali mãe? Daí se arrecatou. Não dá. Não dá pra, não dá pra. E pessoal, já tem outro corte de fava aqui, essa fava aqui já está bem grande Olha como está bonita, já está quase começando a produzir Tudo é fava, olha Está embaixo, mãe? Não vi nenhum ainda Não vi bajinha não, mãe Está botuando Cheio de botãozinho de flor Ui, correu um bicho aqui dentro Será que não é sapo? Ou sapo ou prear? Não vi um bicho aqui dentro Não vi um bicho aqui dentro Cato já? Cato foi muito, olha o baldinho quase cheio já Aqui olha pessoal, é uma verdura muito saudável Muito rica em vitaminas Vamos lá catar o mamão agora, mãe? Não se perde o mamão aqui, mas o daqui está verde, minha mãe quer tirar maduro pessoal Tem muito mamão aqui também, olha Muitos cachos de banana Dali está bem novinho ainda Aqui já está quase de vez Olha o que está lindo Olha o que está lindo Tem outro ali Aqui tem mais Esse está bem bonito, olha Aqui na roça pessoal, graças a Deus a gente tem muitas coisas para... A gente não precisa comprar A gente não precisa comprar Olha, tem muitas bananas mesmo Aqui meu pai não vende nada, só para comer Dá os filhos, dá algum vizinho, tudo a gente dá aqui Esse aqui é capim santo Vou tomar chá Olha que moiterona bonita Vou até tirar umas folhas aqui para fazer um chá Eu gosto muito do chá desse capim Cheiro muito bom Vou ver Vou ver Minha mãe está tirando uma mão ali Mãe? Mãe? Mãezinha? Mãezinha? Aqui pessoal, olha Isso aqui é pé de... Como é que chama o nome? Esqueci Graviola pessoal Aqui é o pé de graviola Ó, tem graviola Tem uma miudinha aqui Mas deu bastante esse ano Deu cada graviola aqui que dava uns 3 kg cada uma Esse pé aqui é mexerico ou é tangerina mãe? Pocã Pocã pessoal, olha Eu sei que era a mexerica que tinha ali Olha como que está carregada Olha que coisa linda Olha Precisou meu pai escorar com uns ganchos Para não quebrar Elas vão crescer bastante, ainda está bem novinha Muito lindo mesmo Carregou bastante Olha que coisa linda Agora a gente está tendo laranja Quando a laranja estiver acabando a safra A gente já tem a... A pocã, né? Para a gente chupar O bichinho carregou, viu? Olha a cabeça mãe Vamos retirar aqui o mamão com o cano Ui! Cuidado mãe Não é para pegar uma escada aí mãe Para poder tirar esses negócios Esses negócios Essas folhas secas aí Olha isso aí estraga o pé de mamão Tá bom mãe Aqui rapidinho ele acaba de madrusser, olha Não pode tirar bem maduro não Porque se tirar bem maduro ele Não cair aqui ele... Ele estraga, ele machuca bastante Tem um leite danado E agora o baldo não vai caber mãe? Cabe? Mas leva na mão Vou pegar a abóbora aqui com uma abobrinha aqui Ih mãe, ela vai arrancar Tem muita coisa Tem muita abóbora aqui Dali ainda? Tem muita cheia de abóbora Produzindo bastante Produzindo bastante Só tirou do de lá não? Tirei Aqui não Vai tirar um verde não? Lá em casa tem? Tem Olha aqui pessoal Os tomatinhos de minha mãe Já está produzindo, olha Tomatinho de cereja Vamos catar aqui também um pouco Tem bastante tomatinho Olha que delícia Tomatinho muito saudável Esse aqui está verdinho Minha mãe já catou ele ontem Fábio Mar violento Tamatinho orgânico Você coloca adubo de galinha adubo de gado Muito saudável Aí, pessoal, as verduras que a gente criamos Aqui é artelãozinho Mãe tirou ali também Tirou umas Pocãs, tem algumas que já está boas Então esse foi o vídeo, pessoal Espero que vocês gostou E veio com minha mãe aqui na roça dela Com o Ileno Muito lindo, ó, pra vocês verem Que verdão Quem gostou, deixa seu joinha aí pra mim Se inscreve aí no meu canal Quem ainda não está inscrito Fica com Deus Todos vocês Até o próximo vídeo, pessoal Tchau 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 Tchau